O Senhor reservou uma palavra para os nossos corações nesta noite, queria eu que a igreja estivesse cheia, todos os irmãos aqui para receber esta palavra, mas nós vamos entender a aplicação do porquê que nós estamos vivendo os momentos em que estamos passando nos dias de hoje. Salmos 122, assim está ótimo, Salmos 122, versos primeiros, os que encontraram digam amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Repita assim comigo, Senhor, eu abro o meu coração, para receber a tua palavra. Fala comigo nesta noite e eu te louvarei. Amém. Podês assentar? O texto que nós acabamos de ler, ao frisar os versos de número 1, está frisando acerca do cântico dos degraus de Davi. Ele inicia a dizer, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está declarando isso com muita propriedade. Ele está frisando algo que vem do seu coração. Não são simplesmente palavras, cânticos, versos, mas ele estava demonstrando o que realmente ele estava sentindo. E o que ele estava sentindo? Alegria de ir à casa do Senhor. A alegria no qual, a cada dia que passa, está faltando no coração de muitos, muitos. Alguns até tinham esta alegria em seu coração, de ir à casa do Senhor. Mas hoje, não tem mais. O inimigo mudou as suas armas, o adversário é o mesmo, mas a sua maneira de agir tem sido cada vez mais moderna nos dias da atualidade. Se o diabo não consegue parar o homem, por conta do pecado, ele acarreta a preencher o tempo do homem. A ponto de deixá-lo sem tempo, para ir à casa do Senhor. Muitos trabalham de domingo a domingo, outros têm apenas uma folga na semana, outros uma folga somente no mês. E quando chega o dia da folga dizem, eu vou descansar, porque eu trabalho o tempo inteiro. A ponto de não deixá-los ter mais a alegria de ir à casa do Senhor. E o tema da mensagem desta noite é frisado a este verso. Ao seguinte tema, a alegria de poder ir à casa do Senhor. Nós podemos ir à casa do Senhor. Por que eu estou colocando aqui como tema da mensagem a alegria de poder ir? Porque embora podemos ir à casa do Senhor, existem pessoas que não podem ir à casa do Senhor. O que tipifica a casa do Senhor, aqui na terra, nos dias da atualidade? A igreja do Senhor. O templo do Senhor. Embora a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, mas é dentro do templo que nos reunimos para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Embora para muitos não tem mais a importância, não tem mais o sentido de estarem no templo. O que mais encontramos nas redes sociais são os conhecidos desengrejados, desmembrados do corpo de Cristo. Ovelhas desengrejadas, pastores desengrejados, levitas desengrejados, profetas que se dizem desengrejados, que dizem que não precisam estar dentro da igreja para adorar a Deus. Agora não confunda adorar com congregar. Adorar adoramos em qualquer lugar. Ele mesmo disse que aonde tiver um ou dois ele estará presente. Mas quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, Não abandonemos como alguns estão fazendo. O costume de assistir às nossas reuniões, pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Esta é a tradução de hoje. Em algumas traduções diz que não podemos deixar a congregação. Em outras palavras, não podemos deixar de congregar como é costume de alguns, ou de outros, ou de muitos. Pelo contrário, devemos estar presentes nos cultos, nas reuniões, e ainda mais, animando uns aos outros. Pelo que vistes que está aproximando-se o dia. Que dia é esse? A volta do Senhor. O arrebatamento da igreja. São muitos, muitos, muitos que diariamente estão deixando de congregar. Estão deixando de cultuar. Estão perdendo a essência. A vontade. O desejo. O prazer. De cultuar ao Senhor. Outros cultuam. Mas não entendem, ou não entenderam ainda, o que é realmente cultuar ao Senhor. Eu quero trazer aqui pelo menos dois aspectos acerca da alegria de ir à casa do Senhor. Ou o que nós devemos fazer na casa do Senhor. primeiro aspecto. O que devemos fazer na casa do Senhor. em outras palavras, o que nós temos que fazer quando adentrarmos as portas do tempo. Quando entrarmos na igreja do Senhor Jesus. O que nós devemos fazer? primeiro, oferecer culto ao Senhor. É indispensável entrar no culto. E ficarmos parados sem oferecer culto ao Senhor. Não podemos. Devemos oferecer culto ao Senhor. O culto não é oferecido aos homens. O culto não é oferecido à membresia, ao pastor, ao pregador. Mas o culto é oferecido ao Senhor. Outro ponto. Somos nós quem fazemos somos nós quem fazemos o culto. Oferecemos e fazemos. Exemplo, exemplo. Se irmã Eneide fizer um bolo de chocolate. para mim. E eu experimentar aquele bolo cobertura de chocolate e eu comer daquele bolo e chegar o Pablo e dizer me dê um pedaço e eu disse não dou me dê e eu tome só um pedacinho. E Pablo dizia assim eu não gostei do bolo. está ruim mas eu gostei do bolo. Uma Eneide pode falar assim ô Pablo eu não fiz o bolo para você. Sai fora. Fiz o bolo para o bispo. E eu também poderia dizer ô Pablo não tem tempo Pablo você está achando ruim mas o bolo não foi para você. Ela fez o bolo para mim. Então em outras palavras se tinha alguém que poderia questionar seria eu que recebi o bolo ou ela mesmo que fez. Não estou entendendo vou lhe explicar nós não temos o direito nenhum de nós desde a tribuna até a portaria do templo não temos o direito de dizer culto foi ruim culto foi frio o culto foi sem graça eu não gostei do culto queridos por que é que não temos o direito de falar de fazer isso porque o culto não é para nós o culto é para o senhor se o culto foi frio fomos nós que fomos frio se o culto não foi bom fomos nós que não oferecemos um culto bom ao senhor o negócio é que tem gente que entra e oferece e tem crente que entra e não oferece e quem não oferece culto ao senhor não recebe o que vem do senhor para ele já viu que tem culto que a pessoa entra e sai pior do que entrou quando termina o culto diz eu não sei nem o que eu vim fazer aqui é porque você não ofereceu o culto prova então é que no mesmo culto tem alguém que está sentado às vezes do teu lado está chorando está falando em línguas estranhas está se alegrando e está dizendo meu Deus que culto foi esse que presença que maravilha aí você diz eu não senti nada é claro não ofereceu querido quando entramos no templo na casa de Deus os problemas ficam da porta para fora as preocupações ficam da porta para fora porque não podemos deixar a nossa mentalidade ser preenchida com os problemas da vida entrou no templo abraça a presença do Senhor e ofereça culto a Ele ofereça culto a Ele e como é que eu posso oferecer culto ao Senhor através do teu glória a Deus através do teu aleluia através do teu louvor é por isso que quando o crente louva ninguém pode dizer irmão louvor feio demais o louvor não foi para nós não foi louvor desentuado ficou feio demais você acha que o Senhor está olhando nessa mesma proporção querido o verdadeiro louvor adentra escuta o que eu vou lhe dizer os portões do céu e entra na dimensão dos céus e diante da presença de Deus é apresentado Deus não vai olhar se você errou a letra se você louvor desentuado Ele vai olhar para o teu coração se você está louvando com o coração com a alma apresentando o teu louvor adeus ofereça culto ao Senhor o culto não é para agradar os homens mas para agradar a Deus segundo ponto não vamos a igreja por causa do pregador do cantor da música mas nós vamos a casa do Senhor por causa dele embora estamos vivendo dias tempos infelizmente eu falo isso com muita tristeza que para a casa de Deus se encher de adoradores tem que trazer um pregador de nome tem que trazer um cantor de nome e sabe de quem é a culpa de tudo isso não é do diabo não irmão nem tudo é o diabo a culpa é de pastores e de igrejas que pelo fato de ter compram pagam financiam quem eles querem quem eles querem a vez a gente olha e pensa assim eu queria trazer pregador fulano de tal a gente não dá conta de trazer a gente é pequeno aí você pega um cartaz lá na igreja do fulano está lá um congresso 20 10 pregadores e 10 cantores os melhores os mais caros que tem a pessoa traz em um evento só o que que acontece a multidão corre pra lá mas não vão por causa de Deus eu não vou ser aqui radical demais em dizer que não podemos admirar os profetas os pregadores os cantores sim desde que tudo seja com sinceridade não idolatrando os homens podemos admirar não vou ali ver um pregador um grande homem de Deus sim mas a partir do ponto em que eu não honro a igreja que eu congrego mas eu fico caçando migalhas por aí o pregador fulano está ali ele vai pra lá a cantora fulana está lá ela vai pra lá ele corre pra ali ele corre pra lá mas não tem o compromisso de estar presente na congregação aonde ele congrega pagam e financeiam pessoas que não vão no templo por causa de Deus mas por causa dos homens pastor Francisco falou aqui agora a pouco irmãos a partir do dia porque no início do ministério não vou dizer infelizmente vou dizer felizmente que tudo é pra experiência eu ainda agendei aqui uns pregadores que revelava nome e a igreja lotava eu nunca me esqueci que teve um dia que um desses profetas lançou um voto e as pessoas não tinham dinheiro aqui na hora foram correndo em casa buscar porque ele diz é agora tem que ser agora Deus vai fazer coisa grande mas depois que o profeta foi embora essas pessoas nem apareceram mais no templo buscam as profecias buscam as revelações buscam alimentar os seus egos mas não buscam a presença de Deus a maior revelação a maior profecia está embasada na palavra do Senhor na Bíblia não podemos deixar de congregar de cultuar é aqui que nós vamos ser alimentados é aqui que nós vamos ser ensinados e instruídos e quando preciso for disciplinados pelo Senhor aleluia hebreus capítulo 13 versículo 15 diz assim portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome sacrifícios de louvor ao Senhor na antiguidade os homens ofereciam sacrifícios no altar do Senhor sacrifício de animais mas nos dias de hoje é diferente você não precisa matar a galinha você não precisa sacrificar o cordeiro o bode não não nos dias de hoje ofereça o seu sacrifício de louvor é a sua adoração a Deus é o seu louvor a Deus é abrir o coração verdadeiramente e oferecer o seu culto ao Senhor Romanos 21 ou Romanos 12 versículo 1 diz assim Romanos 12 1 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício em sacrifício então não é sacrifício morto é sacrifício vivo que sacrifício vivo é esse? eu e você sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional racional diga-se para o sermão ofereça o seu culto racional agora queridos o que é o culto racional o culto racional é a entrega total do crente em adoração ao Senhor com entendimento acerca das bênçãos da salvação que significa oferecer integralmente a Deus em um culto espiritual em outras palavras culto racional é uma entrega total é você abrir o seu coração é você não economizar adoração a Deus não porque tem credo que ele economiza glória a Deus se eu esperar um tempo né para não mandar muito glória a Deus assim à toa glória a Deus aleluia porque ele está economizando você está entendendo economizando não querido você não tem que economizar é a entrega total a Deus é o que nós precisamos cada dia mais e mais ter cada um adora do seu jeito adora da sua forma se te der vontade de correr você corre se te der vontade de pular você pula se te der vontade de rodar você roda mas se tiver que te der vontade de você chorar sentadinho aí chora mas não economiza a sua adoração a Deus tem crente que é assim ele fica quietinho eu tenho tanta vergonha de adorar a Deus eu sou muito tímido mas isso aí irmão quando entrava nos forró a roda parava para ver ele dançar para ver ela dançar isso aí isso aí ele dançava a noite inteira até amanhecer o dia e não tinha negócio de dor nas pernas não irmão e não tinha negócio de ficar olhando para o relógio dizendo acaba culto acaba culto acaba culto quando estava no mundo ele era o contador não amanhece não não passa não eu quero dançar a roda a noite todinha eu quero dançar lambada eu quero dançar docica eu quero dançar tudinho e quando está na presença de Deus não quer dar lugar para o Senhor ofereça o seu culto racional ao Senhor de forma ampla de forma completa não se importe com quem está do seu lado com o que vão falar de você o que vai pensar de você adore ao Senhor glória glória ao Senhor eu pastorei uma igreja que lá tinha um obreiro irmão brasilino que cada glória que ele dava a igreja parava e olhava para trás sem falar aqueles que levavam a susto uma vez minha irmã tinha muito tempo na igreja foi na igreja sentou bem na frente dele quando ele deu o primeiro glória minha irmã deu um pulo quase infartou no dia ficou passando mal meu Deus do céu esse irmão mata a gente do coração o que aconteceu é o jeito dele mas ele dava um glória assim que era para estremecer glória a Deus e era de repente era de repente quem estava acostumado já sabia agora quem não estava quando ele dava rajada ele olhava o que que é isso meu Deus e não era para se amostrar não irmão o jeito dele de adorar era daquele jeito era daquele jeito era daquela forma conheci outro obreiro também que foi pastoreado pelo meu pai que até hoje eu não sei o nome dele a gente só chamava ele de amém era o irmão amém era o culto todinho amém 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 era o culto todinho dizendo amém ou seja assim seja cada um adora do seu jeito mas não pode economizar adora são segundo aspecto alegria alegria de poder ir a casa do senhor porque nós vamos ou para que nós vamos a casa do senhor para receber a palavra de primeiro a gente oferece louvor adoração a Deus depois a gente recebe a palavra de Deus porque quando nós estamos no momento de adoração é a nossa entrega a ele ele recebe a nossa adoração e conforme ele vai recebendo a nossa adoração depois ele retribui na palavra falando conosco segundo a Timóteo capítulo 3 versículo 16 diz assim toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para redaguir para corrigir para instruir em justiça o problema é porque hoje tem um cardápio para oferecer muitos tem um cardápio para oferecer o que você gosta tem igrejas que oferecem não a palavra mas oferecem um cardápio não pregam sobre a volta de Cristo não prega sobre a santificação não prega sobre o pecado não pregam sobre o inferno porque tem pastores que dizem assim não podemos pregar esse tipo de mensagem aqui porque senão o povo não prega sobre o apocalipse o povo vai ficar com medo não fale sobre o inferno senão o povo vai ficar amedrontado não fala sobre a volta de Cristo porque o povo já está cansado de ouvir isso prega somente porta aberta prosperidade as bênçãos as provisões de Deus os milagres as revelações as profecias não tem estrutura para pregar para oferecer a palavra da verdade aí formam crentes imaturos sem base espiritual sem maturidade espiritual que no dia que entram em uma igreja que tem palavra sai de lá completamente com a cabeça ao inverso dizendo que pregação foi aquela irmão o que eu mais escuto ultimamente alguns comentários é para que gritar na pregação prega calminho assim bem devagarzinho irmão cada um Deus usa do jeito que ele quer da forma que ele quer da maneira que ele quer do jeito que ele quer tem gente que não suporta a presença de Deus se incomoda até a forma que a irmã pega no microfone a forma que o irmão começa a louvar tem pessoas que se assentam para ela vê a mensagem para procurar falhas e defeitos em vez de pegar esse tempo e se ocupar em oferecer o seu culto racional a Deus então para receber a palavra nós estamos no templo viemos no templo também para receber a palavra vai ter momentos que o senhor vai dizer que vai nos dar vitória sim vai ter momentos que o senhor vai dizer que vai nos prosperar sim mas vai ter momentos que o negócio vai ser para ensinar para redaguir para corrigir para exortar queridos não é maravilhoso quando você tem um carro e você anda com o carro para lá e para cá principalmente aqueles dias de chuva está chovendo e você vai sair de carro você fala Jesus que maravilha obrigado papai oh que maravilha uh que bom mas quando pensa que não de repente o carro o carro quebra aí você já fica valente e agora o carro quebrou o carro quebrou aí você vai lá na oficina o mecânico fala é dormiu aí tem gente que tira da onde não tem para pagar porque não quer ficar sem o carro porque o carro tem manutenção tem hora que o carro vai dar problema tem hora que o carro vai dar defeito assim é a vida do crente está tudo bem na vida dele mas de repente está um defeito lá aí o mecânico lá de cima dá uma olhadinha e diz eu tenho que consertar tem uns que está quase para fundir o motor está batendo as bielas os pistões os anéis o cabeçote é né é desse jeito tem uns que está até fumando esse aí eu sei como tratar no cabeçote dele você está entendendo esse aí eu sei fazer um motor novinho zerado para ele amaciar dando glória a Deus e aleluia Deus não descarta ninguém são as pessoas que abandonam e viram as costas para Deus pode ser só o bagaço pode chegar no templo no empurrão nos trancos pode estar vindo empurrado em cima do guincho mas se adentrar na casa do pai e abrir o coração para ele vai voltar para casa transformado libertado sarado curado na presença do onipotente Deus e é nesse momento dos ajustes dos reparos é que muitos não querem tem gente que não quer irmão tem gente que não aceita a correção de forma alguma tem gente que cresceu desde pequenininho só ouvindo parabéns para você eu acho que foi só desse jeito parabéns parabéns e parabéns já cresceu assim desde pequenininho o pai sempre parabéns 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 para você e quando cresceu aí no dia que o pastor diz ó tá errado acabou irmão acabou o crente o crente o crente fervoroso o crente contente acaba ali nem sempre vamos ser aplaudidos ou melhor na maioria das vezes vamos ser apontados caluniados rejeitados desprezados humilhados mas Deus está vendo tudo nós não somos melhor do que o senhor ele passou por tudo isso tem crente que diz eu não sabia que na igreja tinha essas coisas era melhor ter ficado no mundo então vá para o mundo no mundo nós era escravo irmão no mundo nós éramos cavalo de satanás na presença de Deus não nós é ovelha ovelha no pasto do súbito pastor tem momento que ele vai dar umas cajadadas em nós vai mas é para o nosso próprio bem não podemos sair da posição que Deus nos colocou não podemos não podemos então nós viemos ao templo para receber a palavra e aqui é diferente a palavra não tem cardápio você está entendendo não tem aquele negócio de que você pegar e dizer é hoje hoje eu vou querer duas profecias hoje eu vou querer que revele o meu nome eu vou querer que diz que porta vai abrir para mim e de sobremesa eu vou querer estou te agradando de ti meu servo viu e quando a profecia é assim irmão estou me agradando de ti irmão rapaz o profeta tem que ter muito cuidado com esse negócio irmão para eu que sou para eu que Deus me usa em profecia para mim profetizar para alguém dizer assim tenho eu me agradado de ti meu servo diz o senhor meu irmão meu irmão isso é muito profundo muito profundo mesmo quer ver o profeta está falando ali tenho me agradado muito de ti meu servo minha serva o senhor está dizendo disso aí isso aí isso me agrada já faz tempo e só só traz desgosto às vezes queremos receber isso então a palavra não tem cardápio é o que Deus quer vai ter dia que é um negócio bem suave aquela neblina suave mas tem dia que vem aquela tempestade rancando o toco derrubando árvore você está entendendo tem dia que é só aquela marteladinha assim de banda bem devagarzinho mas tem dia que vem aquela cajadada batendo de frente de um lado do outro e o crente vai se torcendo no banco você está entendendo aí começa a comer a unha começa pelo dedo midim começa a comer a unha e vai comendo a outra e vai comendo a outra quando termina o culto tu vai passando assim debaixo da cadeira dele dela está cheia de unha o que aconteceu aqui meu pai não teve tempo de ir na manicure para fazer a unha já fez logo aqui deixou os pedaços das unhas tudinho aqui não é nervosismo por conta da palavra então nós vamos ao tempo para receber a palavra aleluia aí no versículo 17 de 2 Timóteo diz assim para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra então tem momentos que a palavra vai nos confrontar vai nos corrigir vai nos redaguir com justiça vai nos instruir não é para nós entristecer não é para a gente ficar chateadinho com o Senhor e com a palavra não é para que o homem de Deus seja perfeito quer ser perfeito filho é na palavra quer ser perfeito coma da palavra quer ser perfeito se alimenta da palavra olha o que o profeta Jeremias diz no capítulo 15 versículo 16 do livro que leva seu nome Jeremias 15 16 quando as lutas tuas palavras foram encontradas eu as vou esperar sem encontrar Jeremias 15 16 quando as tuas palavras foram encontradas eu as eu as como é que come a palavra comendo recebendo digerindo elas são a minha alegria e o meu júbilo pois pertenço a ti Senhor Deus dos exércitos então o que que ele fez com a palavra comeu você está entendendo mas tem gente que fica só com a boca fechada para não comer a palavra para não se alimentar da palavra se alimente da palavra irmão coma da palavra tem dia que vai ter dificuldade para engolir você vai ter que mastigar e vai ter que engolir mesmo assim você engole a palavra e toma um golin de glória a Deus e de aleluia para descer melhor e quem é batizado com o Espírito Santo e fala línguas estranhas come a palavra e depois toma um golin de línguas estranhas e Deus vai te alimentar vai te abençoar vai te fortalecer na presença dele mas é através da palavra cultos vazios cultos vazios o que é isso cultos vazios pessoas vazias irmãos não precisa estar a igreja super lotada não se a gente tiver dois aqui três cinco seis e a gente oferecer culto ao Senhor a presença de Deus vai descer no ambiente milagre vai acontecer o nome dele vai ser glorificado e nós seremos abençoados em sua presença eu concluo dizendo alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor precisamos ter esta alegria este desejo esta vontade e de vir com alegria para a casa do Senhor nós não estamos na casa da mãe Joana nem do seu Bento nós estamos na casa do aqui não oferece sacrifício de animais porque o próprio sacrifício sou eu e você e oferecemos ao Senhor o nosso culto racional a ele o entrega de corpo alma e espírito e quando ele recebe o nosso culto a nossa adoração ele responde com as bênçãos de Deus sobre a nossa se coloque de pé em nome de Jesus aleluia não se esqueça irmão da importância muitas das vezes nós perdemos as bênçãos por conta de nós mesmos já viu que as vezes a gente fala assim ah eu não vou no culto hoje não aí de repente você fala não eu vou nem que seja me arrastando aí quando você chega Deus fala com você você sente a presença dele você volta para a casa alegre renovado renovada aí você diz ainda bem que eu vim se eu não tivesse vindo eu tinha perdido a bênção imagina quantas vezes nós já perdemos as bênçãos por pensarmos que ficar em casa ia resolver o nosso problema é aqui que nós vamos receber o que vem do Senhor para as nossas vidas é aqui que nós vamos ser ensinados corrigidos redaguados é aqui que o Senhor vai nos alimentar para o nosso crescimento para que o nosso aperfeiçoamento aconteça diante da onipotente e poderosa mão do Senhor Jesus nós vamos orar agora nós vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio pela honra de estarmos em sua casa para adorá-lo porque embora estamos aqui tem pessoas em outros países que no em pleno ano de 2023 não estou falando isso aqui da antiguidade não em pleno ano de 2023 no mês de outubro enquanto nós estamos aqui temos a liberdade de adorar ao Senhor dentro dos templos tem pessoas que estão adorando a Deus dentro de porões escondidos porque se foram forem pegos são executados condenados a morte outros estão adorando e cultuando ao Senhor dentro de túmulos em cemitérios outros em cavernas escondidos para não serem pegos porque não podem adorar a Deus livremente como nós estamos adorando eu estava vendo um vídeo esta semana de umas irmãs que iam para o culto cultuar no nordeste andando cerca de 10 13 quilômetros a pé debaixo de chuva e com a água batendo aqui no joelho uniformizadas indo louvar a Deus enfrentando todos os tipos de perigos e dificuldades e nós irmãs muitas das vezes temos toda a liberdade alguns moram perto da igreja outros não moram perto mas tem carro outros não tem carro mas tem como vir de alguma forma ou de outra mas as vezes não se esforçamos para estarmos presentes cultuando a Deus valorize a oportunidade que Deus nos dá valorize este momento que é oportuno a mim e a você porque vai chegar um tempo irmão é bíblico que nós seremos perseguidos odiados por conta de Cristo Jesus por conta do Evangelho vai chegar um dia que não teremos a liberdade que nós estamos tendo hoje guarde isso no seu coração não estou profetizando derrota mas não vai demorar muito tempo porque nós temos visto acontecer cada dia em breve não teremos esta mesma liberdade o negócio vai começar a espreitar vai começar a apertar mas é como Deus da Bíblia diz aquele que perseverar até o fim será salvo permaneça firme na presença do Senhor Senhor meu Deus e meu Pai a tua palavra é vida pura e eficaz a tua palavra foi pregada Senhor aos nossos corações nos ensina Senhor a oferecer o nosso culto racional ao Senhor o culto perfeito e agradável ao Senhor nos ensina a termos coração puro sensíveis sinceros e quebrantados diante do teu altar fortalece nos ó Deus alegra nos com alegria que vem do teu espírito nos envolve com o teu manto soberano soberano e poderoso nos ajuda a prosseguir ó Deus a trilharmos no caminho da verdade e da santidade nos ajuda ó Pai a prosseguir na tua presença cultuando e buscando na tua casa que não possamos deixar a congregação que não possamos deixar de cultuar ao Senhor de engrandecer o teu nome isso até que o Senhor venha meu Deus abençoa cada um dos teus filhos que estão no templo os que estão em casa sendo alcançados por esta palavra agora alguns há tempos não cultuam não congregam mais outros estão feridos machucados mas se o Senhor vier resgatá-los levantá-los e sustentá-los com teu poder e trazê-los de volta para a tua casa para a casa do Pai assim nós te pedimos ó Pai e te agradecemos e profetizamos as tuas vitórias em o nome do Senhor Jesus em o nome do Senhor Jesus guarde esta palavra no teu coração e uma vez guardando-a coloque em prática porque nós não podemos ser apenas ouvintes mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus você pode dizer amém? Amém!